Um astronauta, eu te derroto facilmente em uma batalha de puxão Eu duvido Então vem cá, batalha comigo 3, 2, 1 e começa a batalha Vambora, vambora Eu tô te batalhado Isso Pense muito facilmente, eu sou o mais forte desse jogo, Zul Finalmente achei um jogo onde você não saia por cima, não é? Pelo menos surpresa não malhar aqui, ó Finalmente um jogo onde eu vou ser mais forte, mano Eu não aguentava sempre começar perdendo E aí, ó, fracotes, tudo bem com vocês? Ah, olha o chique, Zul Ele tem 100 de força, 102, 103 Ele acha que fode com a gente Oi, Zul, vem comigo aqui, vem comigo que tem uma batalha aqui, por favor Eu tenho 400 de força, Zul Quero ver se você é forte aí, Zul Quero ver se você é forte Quê? O que é isso? E eu ganhei, terminei Como assim, né, Guilherme? É, o Zul, você percebeu que tem um K do lado da força dele? Ah, deve ser de, sei lá, de tracote Não, esse K quer dizer mil, Zul Ele tem 114 mil de força Vim com o K Eu sei que a gente tem uma grande rinche aí, uma grande competição Mas eu acho que nesse vídeo a gente tem que mudar a situação, cara A gente não pode deixar o chique derrotar a gente, não é? Não, faz sentido, faz sentido. Até o final do vídeo a gente tem que vencer o chique. Então vamos tentar entender tudo desse jogo aqui, o Zoom. Primeiro, eu tô vendo que a gente pode trocar isso aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que a gente tá malhando aqui com o peso fracote? Tô vendo. Estrela com o rosa aqui. É, de um quilo aqui. Um quilo aqui é a situação. A gente pode dar o upgrade, tá vendo? Não é errado. O que a gente dá pode ir por dois quilos, por três quilos. Cara, eu tô com novecentos de força aqui. Eu acho que eu consigo pegar isso aqui de novecentos. Ó, eu também consigo. É, se vocês não eram de ciência, eu acabei de comprar aqui o de noventa quilos. Quê? Como é que ele tá levando no noventa quilos, o Zoom? O braço do cara tá bom mesmo, hein? É com isso, cara. Se você percebeu, a gente tá ganhando muito mais, muito mais força pra cada clique, mano. E sabe o que a gente pode fazer com essa força, o Zoom? Derrotar o chique. Vambora. Dá o zé, o chique. Vambora. Que mais? Não é isso não, o Zoom. Vamos lá, o chique. Então. Eu tô ganhando. Não, não tô ganhando. Não, o Zoom, você vai perder, cara. Eu ganhei. Ganhei a partida. Ah, tá de brincadeira. Não era isso que a gente podia fazer, o Zoom. O chique, a gente não consegue enfrentar ainda. Ele tem 300 mil de força. A gente consegue enfrentar esse nerdola aqui, ó. Tá vendo? Eu vou enfrentar esse nerdola. É, ele aparentemente é nível fácil, você sente força pra derrotar. E eu consegui puxar ele com tranquilidade, o Zoom astronauta. Agora, o próximo nível, a gente tem aqui o professor. Por isso que eu consigo derrotar o professor. Eu também vou tentar dar um zoom aqui. Eu consegui, cara. Consegui facilmente. Consegui facilmente. Depois do professor, a gente tem aqui, é... Esse aqui não é o cara do Naruto lá? O Madara, né? É, eu acho que é o Madara, né? É, eu vou tentar dar um zoom nele. É, eu tô clicando, tô clicando, tô clicando. Vai... Ah, eu tô perdendo, rapaz. Ah, eu não consegui. Eu tô conseguindo, Zoom. Isso, eu consegui, cara. Eu joguei ele pro espaço. É porque eu sou muito forte, rapaz. Tá de brincadeira. Agora eu vou tentar... Esse aqui é o Freeza? Agora o Freeza, eu não... Acho que o Freeza eu não consigo, não, Zoom. É, definitivamente não. Eu não consigo. Eu perdi, eu perdi, eu perdi, fez. Mas aí que tá, você viu o que aconteceu, Zoom? O que aconteceu? Isso, a gente conseguiu vitória, cara. Porque olha o chique, ele tá cheio de pet aqui, né? Pet mítico. É, pois é. Eu quis interromper aqui pra poder mostrar meu novo pet mítico aqui, o Dino, tá vendo? É, velho. Ele tá muito mais poder. Zoom, vem pet que a gente tem, Zoom. A gente tem que comprar, cara. Eu vou comprar logo esse pet aqui de 25 mil pra poder melhorar, cara. Por favor, vem um bom, por favor, vem um bom. É, vem um pandinho, é. Tá de brincadeira, rapaz. Esse bicho fofinho não vai te ajudar em nada, não, rapaz. Eu sei, Zoom, eu sei, cara. Tem que dar uma jeito de evoluir mais. Já posso evoluir o meu peso. Zoom, mas como é que você consegue chegar em 10 mil, Zoom? Rapaz, eu peguei os presentes que estão disponíveis ali em cima, entendeu? Mas tem um presente aqui, mano. Caraca, eu não tinha visto, Zoom. Pois, é, você tem que dar o Zoom aí. Vem o pet, vem um pet épico, Zoom. Caraca, eu ganhei mais um bônus de força, eu ganhei mais um ovo. Tem outro bônus de brincadeira. Tá vindo um monte de presente bom, mano. E cada vez mais eu tô ganhando mais e mais força a cada clique, velho. Tem um papagaio, é. E agora sim, Zoom. Agora eu tô crescendo rápido, rapaz. Agora eu tô crescendo muito rápido. Olha o meu número subindo, rapaz. É, pessoal, é. Olha o quanto de força que eu tô, hein. Caramba, Zoom, ele só tá com 100 mil. Acho que a gente consegue derrotar. Vem, 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 ô, Chico. Vem, 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 vem pra batalha, vem pra batalha. Se eu fosse, eu não faria isso não, Bruno. Não, 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 não. Mas por que que eu não faria isso aqui? Eu acho que eu consigo vencer, Zoom. Não, acho que é assim que eu vou vencer, Zoom. Pode vencer, Chico, pode vencer, Chico, pode vencer. É, é, é. É, perdeu. Por que que eu tô perdendo? Eu não tô entendendo. Ô, Próvis, esse M aí é de um milhão de força, rapaz. É de milhão, não é de mil, não? Não. Tá de brincadeira. Isso aqui vai ser muito difícil de chegar, Zoom. Será que a gente consegue vencer dele mesmo? Uma boa pergunta, viu, rapaz. A gente precisa de mais segredo. Como é que ele pegou aquele pet mítico? Eu só tenho pet comum. Deve ter alguma outra coisa, talvez. Você viu a roleta, Zoom? Tem uma roleta lá em cima. A gente pode girar. Não, rapaz. Pera aí, ela com seu robô, seu Próvis. Ah, mas eu ganhei duas de graça aqui, Zoom. Não, eu tô girando aqui, entendeu? Vamos ver. Me deu mais vitórias, me deu mais... O que foi bom? Tem que tomar uma... O quê? Eu ganhei um pet exclusivo. Eu ganhei um... Pet exclusivo? Eu ganhei um siri. Esse siri é bom? Siri dá força de força. 44 vezes! O panta dá 1.5 de força. O papagaio dá 2.7. O siri dá 44, Zoom. 44 de força, Zoom. Olha a minha força subindo, Zoom. Olha a minha força subindo. Multiplica por 44 vezes. Que doideira. O que é isso, rapaz? Eu já tô em 500 mil. Eu já tô chegando em um milhão. É, e aí, Chico. Um milhão? O quê? Olha a minha força. Olha a minha força. Olha a minha força. Pois é, rapaz. Eu tenho um siri. Não, não. Pera, 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 pera aí. Literalmente, um minuto atrás, eu tava com 100 mil. Eu tava de olho em você. Como é que você chegou em um milhão? Eu vou te passar, Chico. Eu vou te passar. Tá bom, por isso. Tá, cara. Pra eu passar o Chico, eu só preciso agora pegar uma força maior aqui. Eu já posso ir por 150 quilos. Mais forte de todos desse mundo. E agora sim, rapaz. Agora eu tô crescendo. Agora eu tô crescendo. Agora eu vou passar ele, eu sou astronauta. Vambora, rapaz. E eu acho que agora eu já tô mais forte que o Chico. Vem pra batalha aqui, Chico. Vem pra batalha que eu já tô com 5 milhões, rapaz. Vamos lá pra batalha, vamos lá pra batalha. Vai ser fácil nesse 5 milhões. E o Grigno? Não, 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 não. Pera aí, pera aí, pera aí. Ele tá com 2 milhões agora há pouco, não é, Azul? Ué, eu não entendi. Por que ele tá com 33 milhões? O quê? Como é que você conseguiu tanto, Chico? Ah, eu peguei um pet aqui muito bom aqui, ó. Astra. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Aí, ele deve ter descoberto como é que eu consegui o meu pet, Azul. E conseguiu também, cara. Eu acho, Prontos, que ele gastou robux. Mentira, mentira. Eu não gastei nada, Gil. É, é, porque eu tô olhando aqui na loja, Azul. E, de fato, o pet que ele tem na mão... Deixa eu ver se o pet é o Chico. Astra, né, o nome dele, né? Sim, ele mesmo. Cara, branca, beleza. É bem parecido com o que custa 40 de holobux aqui na loja, Azul. Você viu? O quê? É, rapaz. Mas tudo bem, tudo bem, Azul. A gente sabe que tudo tá valendo pra ficar forte, né? E a gente tem que passar ele, cara. Não adianta a gente ficar chorando que ele gastou robux, não. Então eu tenho que gastar robux, não tem jeito. Pois é, eu não sei o que eu vou ter que fazer aqui, mano. Será que tem algum outro jeito pra gente evoluir, cara? Pelo que eu tô vendo aqui, os astronautas têm a opção de renascer. É, talvez isso aqui aumente nossa força, mano. Eu vou renascer algumas vezes depois de eu pegar troféu. Antes disso, eu vou só enfrentar algumas vezes aqui o chefão, entendeu? Eu acho que eu consigo já derrotar ele com facilidade, né? Não tem jeito. É, eu consigo, muito fácil. Eu sou muito bom, né, rapaz? Eu sou muito bom. Daí, depois de farmar durante um tempo... E vencendo ele mais uma vez, rapaz, eu já tenho 3.800 troféus, Ozum. Preste atenção no que vai acontecer comigo. Eu acho que esse é o único jeito de vencer o Chique, cara. Se liga. E é, na verdade, minha força continuou exatamente igual. O que mudou é que eu fiquei sem troféu, Ozum. Então é isso, cara. A cada vez que você renasce, você ganha mais e mais força, aí você perde o troféu, mano. O que tá valendo a pena, entendeu? Eu venho aqui, eu derroto esse pangaré, eu renasço, eu derroto o pangaré de novo. Aí eu renasço de novo e desse jeito eu vou ficando mais forte que o Chique. O Chique, você tá com quanto de força aí? Ah, 138 milhões. O quê? Você tá com 13, então não sei se tá muito... Rapaz, o Chique. Acho que não tá mais forte que eu, não. Não, mas eu tô investindo aqui pro futuro, não tô eu, Ozum. É isso aí, né? Eu tô com o meu primeiro milhãozinho aqui, rapaz. Tô todo flopado. Pois é, o Zune tá com dificuldade aqui nesse jogo. Eu já renasci 5 vezes, Ozum, e agora eu ganho muito, mas muito mais força por clique, cara. Ô, Pró, mas eu... Eu dei um Zoom no Chique aqui, ele tá evoluindo bem mais rápido, viu? 56, 57... Pois é, Ozum. Oito. A gente precisa fazer alguma coisa pra poder ultrapassar ele, mano. Será que não tem nada aqui no jogo pra gente fazer, não, cara? Tem que ganhar isso aqui, velho. Caraca. Posso gastar tokens pra poder melhorar um monte de coisa aqui. Vitória, velocidade... Mas eu não tenho isso aqui ainda, mano. Ô, Pró, você deu um Zoom aqui? Isso aqui? Beat World aqui, rapaz. Parece o Mundo 2, entendeu? Caraca! E é só 1.200 troféus, Ozum. A gente consegue desbloquear, não consegue? Se você esperar eu ganhar do chefe duas vezes, a gente consegue. Então vamos lá, mano. Vamos ganhar dele logo. O Chique, pelo visto, não viu, mano, porque ele tá no Mundo 1 ainda. Então foi só questão da gente ganhar do chefe. E agora, Zoom? Eu tô com 1.200 troféus, cara. Eu consigo ir pra nossa nova área, mano. Eu também vou, rapaz. Vambora. Vambora. Tchau, Chique. Sofreu, hein? Onde vocês estão indo? Fica nessa área de flopada aí. Finalmente a gente passou o Chique, Ozum. E vamos ver. Aproveita que ele não tá aqui, Ozum. Vamos ver se tem coisas novas aqui pra gente evoluir mais rápido, cara. Meu Deus do céu, mano. Olha isso, Ozum. Caraca, cara. Tem um monte de peso de 400 quilos, 1.000 quilos. Caraca, 10.000 quilos. Que doideira. Ô, Promo, os troféus aqui. O Zum custa 8.000 de troféus. É, é. O que o Chique tá aqui, Ozum? Eu já tinha 5.000 troféus sobrando, né? Então não foi muito difícil ir pra cá, não. Ele tá falando muito mais rápido que eu. Que droga, cara. É porque eu acabei de comprar aqui o peso de 3.000 quilos. Tem que ter 150 milhões e já tá subindo muito mais rápido. Droga, cara. Quer saber? Eu acho que eu vou pegar esse peso de VIP aqui, mano. Ele deve ser muito roubado, velho. Ele vai passar o do Chique, cara. Vamos ver, vamos ver se ele vai me ajudar. Comprei, beleza. Pega ele aqui. Vamos ver o quanto de poder que ele me dá, mano. É. Meu Deus do céu! É, Chique. Tchau, tchau. O quê? O quê? Tchau. Eu tenho um milhão, Chique. Não, calma, calma. Vamos comprando. Compre, compra, compra, compra. Caraca, o peso de VIP é muito roubado. Eu tô na sua cola. Para aí. Isso não é assim também, não. O que você comprou aí? Você comprou alguma coisa, né? É, não, jamais. Eu achei que não comprei nada, não. Tá bom? Não comprei nada, não. Eu queria... Ela tem aqui o Luffy, não sei o quê. Mas eu quero desafiar o Chique para uma batalha. Ah, vamos lá que eu não tenho medo de você, não. É, o que veremos. Parece que eu finalmente consegui passar o Chique, eu sou... Vem cá, Chique. Tá correndo da batalha? Tá treinando? Eu não tô, não. Tô, não. Tô, não. Acho que ele tá com medinho, hein? Tá com medinho, hein? Vamos para batalhar, rapaz. Bora. Ai, 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 ai. Calma, 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 calma. Vai, vai, vai. Beleza, beleza. Vai com calma, vai com calma, vai com calma. Clica, 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 clica. Boa. Vai, eu preciso vencer. Isso. E ativa o outro clique. Zoom. Não. Vitória. Você ganhou, rapaz? É óbvio que eu ganhei o Zoom. Finalmente vencemos o Chique, mano. Como? Como, é? Eu comprei só... Não tá vendo aqui o meu peso, não? Chique, você liga aqui. Esse peso aí dá o quê? Não tá vendo que ele sai raio. A cada clique é 24 milhões, rapaz. Mais que o poder dos astronautas. Tá de brincadeira. Ai, que bom. Não, aprova, eu quero uma melhor de três. Melhor de três, Chique? Ah, pelo amor de Deus. Eu já venci uma, tá um a zero pra mim, né? É só vencer mais algumas coisas. Chique, eu só vou apanhar, entendeu? Tá fácil, tá fácil, tá fácil, tá fácil, tá fácil. Vamos lá, Chique, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. O que que você tá com mais força que eu? Mas eu tô ganhando. Não, 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 não. Ele tá com mais força que eu, mano. Que droga. Vai, 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 vai. Clica! O quê? Não! O quê? Vai logo! Vai, vai, clica. Como? Não, não, não. Ah, eu perdi. Mas tá só um a um, Chique. Agora cada um treina por um minuto, entendeu? E a gente faz a batalha final, beleza? Ouzum, como é que ele tá evoluindo tão rápido, cara? Ele comprou peso de... Eu não faço ideia, seu prazer. Eu acho que ele já tá usando alguma maneira suja aí desse joguinho, entendeu? O peso dele tá imenso, mano. Não tem jeito, Ouzum. Eu preciso competir de igual pra igual com ele, entendeu? Eu vou comprar um pet de Robux aqui também, cara, pra esse treinamento, mano. Pet de Robux? Comprei. Ele também tem, Ouzum. Ele também tem, você não viu? Comprei aqui, ó. Vem um comum, mas não tem problema. Ele deve ser super forte. Deixa eu ver. Deixa eu equipar ele. Olha, é parecidíssimo com o que o Chique tem. Peraí, equipei aqui. Boa. E agora sim, rapaz. Agora, cada clique quer esses 170 milhões, mano. Eu tô muito forte. Não tem problema nenhum, Chique. Não tem problema nenhum. Eu tô indo super bem aqui, entendeu? Já vou abrir mais um ovinho aqui de pirata. Tô de boa. Vou colocar meu novo pet de gato. É, o que foi, Chique? Não, nada, nada, nada. Você falou de um jeito meio esquisito, não entendi. Não, 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 não. Oi, Chique, você tá bem, Chique? Você parece meio preocupado. Não, não, eu só vi um negócio aqui. É, oi, Chique, já acabou o tempo, você sabe, né? Já acabou? Cinco, quatro, três, dois, um. Vem batalhar comigo, vem batalhar comigo. Vem batalhar comigo. Eu vi que você não cresceu tanto, né? Você tá com 29 bilhões? Mas, não, não, não tem como você conseguir também. Isso é robo. Você usou Robux aí pra pegar peste. Tenho certeza. É, o mesmo pet que você pegou aqui, Chique? O Astro, o Aureus, os dois amiguinhos aqui? Não, não, não. Eu só deixei a batalha justa, Chique. Eu só deixei a batalha justa. Mentira, tem perna curta, hein, Chique? Pois é. Olha o outro que comprou o negócio VIP aqui também. Não pode falar muita coisa, não. VIP? Eu não comprei nada, não. Tira o som de mim. Bom, Chique, chega de tralala e vamos pra batalha final, beleza? Tô te esperando aqui, rapaz. Tá, calma aí. Só tô pegando aqui meu mouse. Não, você tá treinando. Para de treinar, Chique. Vem pra batalha. 3, 2, 1 e... Bora, 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 bora. Muito fácil, muito fácil. Agora sim eu venci do Chique. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Então é isso, gente. Tchau.